Olá, a atração de hoje do Zoom é esse notebook de 13 polegadas da Itautec. Ele é um modelo leve e com um preço bem atraente. O Infoway L9310 é um laptop que privilegia bastante a mobilidade. Ele pesa menos de 1,5kg e tem um design fininho e com cantos arredondados. O acabamento é todo na cor grafite e não traz nenhuma frescura. Até o touchpad tem o mesmo revestimento. O único botão no corpo do modelo é o liga-desliga. Como na maioria dos notebooks similares, o L9310 não tem drive ótico. Nas suas laterais você encontra duas portas USB, conectores para fone e microfone, porta de rede, saídas de vídeo nos padrões HDMI e D-Sub e um leitor de cartões. Ele tem também uma webcam de 1,3 megapixel. Ela fica logo acima do LCD fininho, que tem uma resolução de 1366 x 768 pixels. A configuração do L9310 segue o padrão desse tipo de máquina. Ou seja, não é uma configuração ideal para quem espera um desempenho arrasador. O processador é um dual-core de 1,3 GHz da linha de chips de baixo consumo de energia da Intel. Ele vem com 2 GB de memória, disco rígido de 320 GB e Windows 7 Home Premium. O L9310 tem o preço sugerido de R$ 2.199.